O número de pessoas com diabetes aumentou 40% em 6 anos, é o que mostra um estudo inédito do Ministério da Saúde sobre a doença. Começa a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal. São mais de 10 mil agentes que vão fiscalizar cerca de 70 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Depois da exumação, restos mortais do ex-presidente João Goulart são recebidos em Brasília com honras de chefes de Estado. Programa Minha Casa Minha Vida representa 32% do total de construções habitacionais do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os restos mortais do ex-presidente João Goulart foram recebidos hoje em Brasília com honras de chefe de Estado. O corpo de Jango começou a ser exumado ontem em São Borja, no Rio Grande do Sul, e será submetido à perícia da Polícia Federal na capital federal. Exilado pela ditadura militar na década de 60, João Goulart morou no Uruguai e depois na Argentina, onde veio a falecer em 6 de dezembro de 1976. A causa oficial da morte, um ataque cardíaco, nunca convenceu a família, que acusa o governo militar da época de ter envenenado o ex-presidente. Com a exumação, a expectativa é que seja divulgada a resposta definitiva sobre o real motivo da morte de Jango. Os restos mortais de João Goulart foram recebidos na base aérea de Brasília com honras de chefe de Estado. 150 convidados entre autoridades civis, militares e os familiares de Jango participaram da cerimônia, além dos ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor e Lula. A presidenta Dilma Rousseff depositou uma coroa de flores sobre o caixão de Jango e entregou à viúva Maria Tereza Goulart a bandeira do Brasil. Da base aérea de Brasília, os restos mortais do ex-presidente Jango seguiram para o Instituto Nacional de Criminalística para análise pericial. O trabalho de investigação sobre as causas da morte está sendo conduzido pela Polícia Federal e conta com apoio de especialistas da Argentina, Uruguai e Cuba, além do Ministério Público Federal e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O objetivo da investigação é provar se Jango foi envenenado no exílio por agentes da Operação Condor, conexão montada pelos regimes militares da América do Sul para perseguir os militantes que lutavam pela democracia na região. Vão ser realizados três tipos de exames. Dois deles vão ser feitos aqui mesmo no Brasil. São eles o antropológico e o de DNA para constatar se os restos mortais são mesmo do ex-presidente Jango. Já o toxicológico, que pode comprovar a tese do envenenamento, vai ser feito em diferentes laboratórios no exterior para garantir a imparcialidade das análises. Este momento tem uma grande importância para o Brasil e a presidenta Dilma determinou que este resgate histórico significasse a valorização da democracia. Nós estamos aqui fazendo justiça, recuperando a nossa própria história e ao nos encontrarmos com esta história, valorizando todas as conquistas que temos construído. Porque a democracia não é algo pronto, é algo que se constrói todos os dias, inclusive com momentos como este, onde nós homenageamos a um presidente constitucionalmente estabelecido e que foi deposto em uma circunstância de golpe. Para que nunca mais aconteça, é que hoje nós estivemos aqui, forças civis e militares, a partir da organização e da determinação da presidenta Dilma para essa homenagem ao presidente João Goulart, que é o centro das nossas homenagens no dia de hoje. O Brasil está caminhando para realmente redescobrir a sua história. Eu acho que após quase 50 anos de um golpe de Estado que levou esse país à escuridão, levou esse país a cercear as liberdades, levou esse país a fechar o Congresso Nacional, eu acho que nós estamos no caminho certo. João Belchior Marques Goulart, popularmente conhecido como Jango, nasceu em 1º de março de 1919, em São Borja, no Rio Grande do Sul. Depois da renúncia de Jano Quadros, em agosto de 1961, tornou-se presidente da República, cargo que ocupou até 31 de março de 1964, quando os militares tomaram poder. Depois de concluída a análise pericial, os restos mortais de Jango vão ser enterrados novamente no cemitério de São Borja, no Rio Grande do Sul, no próximo dia 6 de dezembro, data de aniversário da morte do ex-presidente. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgados hoje, revelam que entre julho de 2012 e agosto de 2013, o desmatamento na Amazônia cresceu 28% em relação ao período anterior. O Pará e o Mato Grosso foram os estados que apresentaram o pior resultado. Apesar dos números, a ministra do Meio Ambiente afirmou que o Brasil continua comprometido em relação às metas de redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil continua cumprindo os seus compromissos em relação às metas voluntárias de redução de emissões. Chamo a atenção para os últimos três anos. É a menor média de desmatamento que nós temos comparando os outros períodos. E eu tenho absoluta certeza de que nós vamos continuar a reduzir o desmatamento. Chamo a atenção que a nossa meta, para aqueles que não têm familiaridade com o tema, que estão aqui presentes, é de 3.905 km², 25 km², para 2020. E amanhã, a ministra Isabela Teixeira embarca para Varsóvia, na Polônia, onde participa da Conferência Global sobre Mudanças Climáticas. O encontro discute novos caminhos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa pelos países. A ministra anunciou que, assim que voltar ao Brasil, vai se reunir com os secretários de meio ambiente dos estados da Amazônia Legal para discutir o desmatamento na região. Foi prorrogado para o dia 29 de novembro o prazo para gestores estaduais e municipais enviarem ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome os dados sobre os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS, e o Sistema Único de Assistência Social, suas, nos municípios. Esses dados ajudam o governo a compor um retrato detalhado da assistência social aqui no Brasil. O não preenchimento pode levar ao bloqueio de recursos. As informações devem ser enviadas pela internet e, para mais informações, é só acessar o site www.mds.gov.br ou ligar para o número 61-2030-3000. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E dados inéditos do Ministério da Saúde revelam que o número de casos da doença está crescendo aqui no país. Entre 2006 e 2012, houve um aumento de 40%. O percentual de pessoas que se declaram diabéticas passou de 5,3% para 7,4% no período. O avanço da doença está relacionado ao excesso de peso, à falta de exercícios físicos, à má alimentação e ao envelhecimento da população. A pesquisa revela também que, apesar do crescimento no número de casos, as internações na rede pública de saúde decorrentes de complicações da doença caíram. Vale lembrar que os diabéticos podem obter remédio de graça por meio do programa Saúde Não Tem Preço. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Saúde. De cada 100 moradias em construção no país, este ano, 32 são por meio do programa Minha Casa Minha Vida. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pelo Ministério das Cidades e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A pesquisa faz parte do processo de monitoramento e avaliação do programa. 1 milhão e 400 mil moradias já foram entregues pelo Minha Casa Minha Vida desde 2009, atendendo 5 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. E os moradores atendidos pelo programa disseram estar satisfeitos com os imóveis. De acordo com o levantamento do Ministério das Cidades e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a nota de satisfação dada pelo morador é de 8,8, numa escala de 0 a 10. A pesquisa mostra ainda que a idade média do beneficiário é de 37 anos. Em 12% das famílias, há pessoas com deficiência. Segundo o levantamento, o programa contribui na geração de empregos. Só neste ano, foram 1 milhão e 300 mil postos de trabalho. Desde 2009, foram investidos 193 bilhões de reais no programa. Em compra de materiais de construção e serviços, os gastos totalizaram cerca de 9 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Não só sobre o aspecto da geração de um estoque novo para ajudar na oferta de imóveis no país, mas também ajudando a promover, sobretudo, a igualdade e justiça social para os brasileiros que não têm a oportunidade de ter uma casa e os demais brasileiros que estão alcançando um novo patamar em sua vida, mas também para mostrar essa repercussão econômica do programa do ponto de vista do impacto na nossa economia. E falando em Minha Casa Minha Vida, cresceu em 3 milhões e 800 mil a quantidade de casas próprias no país entre 2009 e 2012. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE. O levantamento comparou indicadores do ano passado com estudos anteriores. Entre 2009 e 2012, a quantidade de casas próprias aumentou em 3 milhões e 800 mil moradias no país. Resultado que reflete as políticas públicas de incentivo à habitação e de acesso ao crédito. Neste mesmo período, dois fatores estão relacionados com o aumento do número das casas próprias no Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida e o acesso facilitado ao crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal. O Banco Público é o maior financiador de imóveis no Brasil. Neste ano, a Caixa Econômica Federal estima que o crédito imobiliário deve superar 130 bilhões de reais. André aproveitou a oportunidade no ano passado. Financiou apartamento de 100 metros quadrados. Vai pagar o financiamento de 250 mil reais em 20 anos, com juros de 7% ao ano. A vantagem total da Caixa foi o financiamento de 100% também, né? Além dos juros mais baixos, o financiamento de 100%. Israel também dá vida estatística de brasileiros com moradia própria. Conseguiu no ano passado este apartamento de 43 metros quadrados por meio do Minha Casa Minha Vida. Na época, Israel tinha renda de 1.300 reais por mês e se enquadrou na faixa de rendimento do público prioritário do programa. Por conta disso, teve um abatimento de 12% no valor total do imóvel, que custou 97 mil reais. Todo brasileiro hoje que está obtendo o seu imóvel, né? Pela Minha Casa Minha Vida, está realizando um sonho. E não é só um sonho dele, é o sonho da família, né? E agora uma pergunta. Você sabe para que serve um leilão de transmissão? Esse tipo de leilão é feito para licitar a contratação de um serviço público de transmissão de energia elétrica, o que inclui a construção e a manutenção de instalações da rede básica do Sistema Nacional. E a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, fez hoje esse tipo de leilão. Ao todo, foram arrematados 10 lotes. O resultado apresentou um deságio de 7,15%, o que significa uma diminuição do valor em comparação ao seu preço de mercado. De acordo com a ANEL, o resultado é vantajoso para o consumidor final, pois indica redução de tarifas. Começou hoje a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal. Até meia-noite de domingo, mais de 10 mil agentes vão se revezar na fiscalização de cerca de 70 mil quilômetros de rodovias federais de todo o Brasil. Serão fiscalizadas as infrações de trânsito que mais causam acidentes, como, por exemplo, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e embriaguez ao volante. A Polícia Rodoviária alerta ainda para a necessidade do uso do cinto de segurança por todos os passageiros do veículo, inclusive os que estiverem no banco traseiro. A multa para esse tipo de infração é de R$ 127,79 e cinco pontos na carteira de habilitação. E falando em Proclamação da República, a Infraero estima uma movimentação de cerca de um milhão de passageiros nos 63 aeroportos administrados pela empresa entre hoje e segunda-feira. Um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os números não incluem os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, que foram concedidos à iniciativa privada. E para garantir a qualidade do atendimento, a Infraero vai adotar uma série de iniciativas de reforço em toda a rede, como a intensificação das equipes de segurança e operações. Aumentou o número de empreendedores individuais que se tornaram donos de microempresas, gerando assim emprego e renda. Só neste ano, cerca de 31 mil empresários brasileiros assumiram essa condição. Há sete anos, Paula começou a fazer brigadeiros em casa e vender informalmente. As encomendas e sugestões começaram a aparecer. A partir daí, Paula passou a fazer outros doces e virou empreendedora individual. Com o número de pedidos crescendo a cada dia, precisou de mais funcionários. Ela se tornou microempresária e hoje tem quatro funcionários. A microempresa de Paula nasceu em Brasília, mas já cresceu tanto que hoje os doces já são enviados para outras cidades, como o Rio de Janeiro. O próximo passo é nos tornar uma grande indústria, chegar a 100, 200 funcionários, bastante emprego para as pessoas que precisam e alcançar o comércio exterior. De olho nos eventos esportivos que o Brasil vai sediar, a empresária desenvolveu um produto com a cara do Brasil para expandir cada vez mais os negócios. Eu comecei a trabalhar com os brigadeiros em 2005, 2006 com a palha italiana, hoje patenteada como palha brasileira, por ser um doce totalmente brasileiro, bem típico do nosso Brasil. Assim como Paula, só no primeiro semestre deste ano, cerca de 31 mil empresários brasileiros deixaram a condição de microempreendedores individuais para se tornarem donos de microempresas. Para deixar a condição de microempreendedor individual, o empreendedor deve ter faturado no ano mais de 60 mil reais e ter contratado mais de um funcionário. Já para microempresas, o faturamento deve chegar até 360 mil reais e não há limite para a contratação de funcionários. Desde 2009, mais de 3 milhões de pessoas se formalizaram e passaram a ter direito aos benefícios do INSS e créditos junto aos bancos. O SEBRAE tem dado assessoria e facilitado cada vez mais o pequeno empreendedor a entrar no mundo dos negócios. É de grande importância essa evolução, porque mostra que a consequência das intervenções que temos feito, tanto a nível de consultoria como a nível de capacitação, tem dado certo. É muito importante que o empreendedor continue nesse processo de preparação, seja com consultorias, seja com capacitação, para que ele possa se tornar sustentável também nesse novo patamar que é de microempresário. Além do SEBRAE, o governo brasileiro tem desenvolvido políticas públicas de incentivo a microempreendedores individuais para facilitar a expansão dos negócios e se tornarem microempresários, o que gera aumento de faturamento, empregos e renda. A micro e a pequena empresa são aquelas que mais geram emprego por unidade de capital aplicada. Ela precisa de pouco capital para gerar bastante emprego. Portanto, é uma lógica muito positiva para o crescimento do país. Foi divulgado hoje o balanço do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais. Dos 821 municípios brasileiros com maior frequência de inundação, enxurradas e deslizamentos, 538 foram mapeados como áreas de risco. Na prática, esse plano ajuda os governos federal, estadual e municipal a elaborarem ações de alerta. De acordo com o plano, nos primeiros 15 dias deste mês, também foram instalados mais de 600 pluviômetros no país. O equipamento mede a quantidade de chuva caída, o que ajuda a aumentar a cobertura nas áreas de riscos. O plano também destina investimentos para obras de drenagem e barragens nos municípios. Para essas ações, o governo federal vai investir cerca de R$ 21 bilhões. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal, a TV do governo federal, a TV do governo federal.